Música! Olha, chegando já a primeira canção aqui no nosso programa, eu quero trazer agora aqui pra gente, estregando aqui no programa a música novinha em folha, Márcio de Oliveira, o homem do Rondobois, vem trazendo pra gente a belíssima canção Volta, Rapariga, e a gente já toca aí na sequência pra você que tá ligadinho com a gente. Aproveite! 94,1 Nova Jaro FM, a rádio que toca sucesso, aqui tem sempre um som rolando, aqueles que marcaram épocas, contaram a sua história, ou mexe com a sua emoção, toca aí no seu coração, e a gente começa essa manhã gostosa de quarta-feira, Márcio de Oliveira cantando pra gente Volta, Rapariga! Música! Eu vou cruzando o planeta Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não, mas eu me afoguei no copo dessa mulher, achei que poderia ser a lá do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissal demais, ela vem me seduzindo, rebola em sentar pro pai, ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente, mexe até com a sua neta, não é mexe até quente. Volta, Rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, Rapariga, com você é mais gostoso, eu tenho lido e fico louco, você desce e aceita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, Rapariga! Música!